E aí, gente? Presente para vocês aí, gente do Las Neves, acontecendo agora o jogo, né? São os campeonatos aí e a filhona. Vamos apreciar então. Dá uma olhada. O que eu vou mostrar para vocês? Parece que tem rolando ali uma casa antiga, né? É uma exposição, músicas antigos, que lá no fundo está rolando um showzinho. A bandinha cantando. Só diversão aqui em Ribeirão das Neves, né? Aqui não é só violins com a pessoa fala. Tem curtição também, tranquilidade, paz. Tem curtição. Tem curtição, né? Tem curtição. Tem curtição. Vamos lá. 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 Vamos lá.